Alô galera, aqui é a Raquel Kobayashi e hoje eu vou ensinar como que preparar a xixa, como que deixar ela prontinha pra fumar. E primeiro, primeiro de tudo começa com carvão, você tem que deixar o carvão aceso, acender o carvão, eu acendo no fogão mesmo. E esse aqui ó, já tá prontinho. Depois você tem que pegar a base, olha quem tá ali, my love. Hey baby, ele tá só esperando eu preparar isso aqui. Então você tem que encher a base com água e uma dica, eu coloco cubos de gelo dentro da água pra deixar geladinha e a fumaça sai geladinha. Depois disso, você pega essa borracha aqui, né, que vai deixar tudo bem. Melhor colocar essa borracha aqui e aí fecha. Uma outra dica também é colocar um pouquinho de vinho tinto pra adicionar sabor. Aí coloca esse prato aqui, que na verdade esse é um cinzeiro, né? Essa borrachinha. E essa paradinha aqui, eu não sei o nome das peças, tá? Então você coloca aqui. O meu amor escolheu o tabaco de morango. Esse tabaco aqui ó, que é meu C. Strawberry. Dessa marca aqui, é uma marca americana. É cara, beça. Aqui no Japão eu paguei 3.300 iens, mas é de boa qualidade, é de ótima qualidade. Esse aqui é de morango. Ups. Esse aqui é melado mesmo, faz sujeira. Então se você é uma pessoa jeitosinha, não vai fazer sujeira. Mas eu não sou, né? Então o negócio do tabaco é o seguinte, você pode misturar os... 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 os aromas, né? Você pode misturar, ou você pode colocar só um só. Você que sabe, é livre. Não pode colocar demais, mas também não pode colocar de menos. Vou colocar um pouquinho mais, que isso aqui vai que vai. É caro. 100 gramas eu paguei 3.300 iens. Eu não, né? Ele que pagou, que eu não tenho dinheiro, né? Pra essas coisas. Então... Depois disso, você vem com... papel alumínio. Tá? Você corta aqui num tamanho bom pra colocar aqui em cima. A parte brilhosa do papel alumínio pra baixo. Você faz isso, ó. Deixa bem apertadinho. Depois de feito isso, você vem com... um palito. No caso, eu tô usando a paradinha de abrir o iPhone. Mas qualquer coisa que você possa fazer é pra fazer buraquinhos no papel alumínio. E tipo assim, quanto menor, melhor. Você não quer furos grandes. Você não quer furos grandes porque você vai colocar o carvão aqui em cima e se o furo estiver muito grande, ele vai acabar ficando em contato com o fumo, o tabaco, e vai queimar. E você não quer isso. Mas, você vai ter que fazer um monte de buraquinho pequeno e quanto mais melhor, pra uma melhor ventilação. Você vê, ó. Você tem que ter uma paciência do cão. Depois disso, que você fez bastantes furos, já tá bem furadinho, você vem com carvão. Então, só antes do carvão, deixa eu falar. Aqui, ó. Show this. Você tem essa borracha, tá? Eu coloco aqui e coloco a mangueira. Aqui, é aqui que você vai chupar, inalar. Agora, com muito cuidado, né, você vem com o cinzeirinho, tem que tá bem seco. Aí, se não tá seco, se tiver molhado, ele vai apagar o carvão. Então, você seca bem e pega o carvão. e põe aqui. E está pronta pra fumar. As primeiras tragadas, você tem que dar uma tragada bem forte pra queimar o tabacolá. Ó, tá bom já. E uma dica que eu vou dar, que me deram essa dica lá no... na loja onde eu compro os apetreços pra minha ficha, é fazer uma capinha de papel alumínio mesmo. Essa capinha, gente, é milagrosa. Você pega o papel alumínio e faz a capinha. Tem muito cuidado pra não se queimar. pra que que serve essa capinha? Serve pra deixar o carvão mais quente e aí a fumaça fica mais forte. E também, caso você derrube, se você for sortudo, você tem alguma chance do carvão não ir direto pro chão e queimar o chão ou às vezes pode cair em cima da sua perna. Enfim, hora de fumar. Baby, it's okay. Sit there and try and tell us what you think. Você senta, fuma, bebe a sua bebida. olha que maravilha. Is it good? It's very good and very hot.